Uma das grandes perguntas no meio audiovisual é como os grandes filmes de Hollywood conseguem ir de um plano geral até um plano detalhe, com uma movimentação de câmera perfeita. E a resposta é muito simples. Eles utilizam a grua. A grua está presente na história do cinema desde os seus primeiros grandes filmes. Lá em 1916, foi a primeira vez que ela apareceu. Numa cena de destaque num grande filme para a época. E desde então, ela vem sendo usada, década após década, em grandes cenas do cinema. E normalmente, a grua é usada para ir de um plano detalhe até um plano geral. Ou o oposto, de um plano geral até um plano detalhe. E é claro, nos filmes hollywoodianos, eles vão estar utilizando gruas muito grandes, com estruturas gigantescas. Onde o operador de câmera, às vezes, vai em cima da grua. E para produções menores, como videoclipes e casamentos, existe uma alternativa, que é a mini grua. Com ela, você consegue esses belos movimentos também, mas sem precisar daquela estrutura toda. E ela é muito versátil. Você pode colocar, acoplar nela uma cabeça de tripé, para ainda mais ampliar a sua gama de movimentos. Colocando ela num tripé que tenha uma cabeça, você consegue esses movimentos na base da grua, tanto na cabeça, onde vai ser o apoio da câmera. Por isso, se você quer dar um ar cinematográfico para suas produções, chegou a hora de você adquirir uma grua. E aí